Minha alma canta Vês o Rio de Janeiro Estou morrendo de saudade Rio, teu mar, praia sem fim Rio, você foi feito pra mim Cristo Redentor Braços abertos sobre a Guanabara Este samba é só porque Rio, eu gosto de você A morena vai sambar Seu corpo todo balançar Rio de sol, de céu, de mar Dentro de mais um minuto Estaremos no Galeão Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Cristo Redentor Braços abertos sobre a Guanabara Este samba é só porque Rio, eu gosto de você A morena vai sambar Seu corpo todo balançar Aperte o cinto, vamos chegar Água brilhando Água brilhando, olha a pista cegando E vamos nós Apera Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela, a menina que vem e que passa Um doce balanço a caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, beleza que existe A beleza que não é só minha Que tá me passar sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteiro se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, beleza que existe A beleza que não é só minha Que tá me passar sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteiro se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor O mundo inteiro se enche de graça Ah, porque não é só minha A gente chega e se enche de graça O mundo inteiro se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor A gente chega e se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto